Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso cantinho, aqui no nosso canal. Começando mais um vídeo de comprinhas da Shopee e hoje também tem uma comprinha do Magalu pra compartilhar com vocês e um presente aí bem especial que meu marido e eu ganhamos, da minha sogra. Então, a comprinha do Magalu e o presente eu vou deixar pra mostrar no final pra vocês. Agora eu vou começar aqui mostrando pra vocês as comprinhas da Shopee e espero muito que vocês gostem. Lembrando que eu deixo todos os links no box de informações e no primeiro comentário desse vídeo. Também vou deixar passando aqui abaixo o arroba lá da rede vizinha. Se você quiser ficar mais pertinho de mim, vou ficar muito feliz em receber vocês por lá também. E vou deixar aí o primeiro link à nossa coleção da Shopee. Por lá você vai encontrar todas as comprinhas, os achadinhos e as decorações que eu trago aqui no canal pra vocês. Tudo separado por categoria pra facilitar aí a pesquisa e a procura. Ok? Então agora sem mais, vem comigo acompanhar o vídeo de hoje. E a primeira comprinha que eu vou compartilhar com vocês é a comprinha dos achadinhos. Eu mostrei aí em um achadinho pra vocês o kit com seis Marinex. Eu paguei o valor de R$159,90. Ele não tinha em outra cor, então eu peguei na cor vermelha, tá? Já vou mostrar pra vocês porque que eu peguei na cor vermelha. Ele é o kitzinho aí com seis assadeiras, todas com tampa. Vou deixar aí pra vocês tudo bem direitinho, mas vou ir mostrando elas uma por uma, tá? Já vou ler as capacidades pra vocês. São seis unidades, então. Eu já tinha dessa aqui na cor rosa, até comentei com vocês. Mas com o tempo elas vão aí se perdendo. Algumas foram quebradas, outras foram aí... Foi ficando na casa de parentes, enfim, né? Aquela luta de dona de casa aí com seus itens, com as comprinhas, as coisinhas do seu lar. Eles são... O kit aí é composto por seis, então. Essa aqui dessa vez veio uma diferente. Porque, ó, essa aqui eu já tenho uma delinha dessa no rosa. Essas outras aqui, maiorzinha, essa maiorzinha aqui também, tá? E aí, ao invés de uma outra dessa aqui que vinha mais alta, dessa vez, veio essa retangular com a tampa um pouco diferente, tá? É da mesma marca, mas eu acredito que é um modelo diferente. Ela veio assim, tá? Com a tampa diferente, ó. Mas não tem problema nenhum, porque é tudo da mesma cor, então vai dar certinho, tá? Vou ver se diz aqui as capacidades pra falar pra vocês. Acredito que aqui na caixa não diz. Mas eu deixo uma foto aí do lado pra vocês com as capacidades direitinho, porque eu estou usando o celular pra gravar e acabei não anotando essa informação, tá? Aqui veio duas no tamanho grande, tá? Grandonas assim. Acho que não tem essa informação aqui dos tamanhos, mas eu deixo aí bem direitinho pra vocês. Deixa eu ver na parte interna da tampa. Eu deixo direitinho uma foto pra vocês aí com os tamanhos, mas elas são bem grandes, ó. Bem grandes mesmo. Então, essa aqui veio três. Esse também é o diferencial desse kit, porque da outra vez que eu comprei, elas vinham em três tamanhos. Dessa vez veio duas dessas bem grandes, tá? Eu vou aproximar aqui pra mostrar a diferença. Essa aqui é a menor. E essa aqui, a maiorzinha, ó. Então, dois tamanhos aí dessa. Essa aqui também, duas capacidades. E aí, essa aqui que veio diferente dessa vez, tá? Mas não deixa de ser bem linda também. Então, essa aqui foi a primeira comprinha, o valor de R$159,90. Vou deixar o link aí pra vocês direitinho. Acredito que alguém aí, de repente, aproveitou nos achadinhos e pegou. Então, deixa aí pra mim nos comentários se vocês gostaram e se é que vocês veem assim também com um modelinho diferente. A próxima comprinha também é pra cozinha. Que é esse kit aqui, que eu já tenho no branco, né? E tenho no preto. Agora, eu peguei na cor verde, tá? É um verde água. Maravilhosa. Vou mostrar uma por uma aqui pra vocês. Essa aqui, se eu não me engano, foi o valor de R$59,90. Vem assim, o suporte, né? Pra colocar aí as suas... Seus utensílios. É um kit com 12 peças. Veio direitinho aqui tudo, ó. Ele é um pouco menor do que aqueles que eu já tenho, mas acredito que seja por causa do valor também. Vou começar mostrando o pegador pra vocês. O pegador é aquele pegador comum, tá? É um verde bem clarinho, sabe? Aquele verdinho de tom pastel, verdinho aí de Páscoa que a gente fala, tá? É um verdinho bem clarinho. Aí veio essa espatulazinha aqui. Todos com o cabo em madeira, tá? Esse aqui que eu gosto bastante pra bolo, tá? Pra mexer a panela também é bom, pra não estragar as panelas. Aí veio essa aqui vazada. Vou deixar a foto aí do anúncio direitinho pra vocês. Esse pegador de massas, tá? Ele é mais baixinho aqui, ó. Achei ele bem menorzinho do que eu já tenho. Esse aqui que eu uso bastante pra untar formas. Aí a colher. O fuê. Eu confesso que eu gosto bastante daqueles fuê que é metal aqui. Eu achei eles um pouquinho mais fortes. Mas conforme eu uso aí, eu vou contando pra vocês esse aqui, tá? Aí esse também, essa colher vazada. A colher vazada. A concha. Tá? A concha também são bem menores do que aquele branco, tá? Mas aquele branco eu paguei R$129,00 quando eu comprei. E mais essa espátula aqui, uma colher. Então, tudo bem direitinho aqui, tá? Mas esse verde eu acredito que eu vou usar mais decorativo do que pra uso. que pra levar na mesa eu estou usando aquele branco, tá? Que é mais antigo. E eles são as peças maiores. Mas olha que lindeza pra compor aí uma decoração. Eu tenho a garrafa verde também clarinha que eu já compartilhei com vocês, tá? Então, olha que lindeza que fica pra fazer uma decoraçãozinha aí. Eu não lembro se foi R$55,00 ou R$59,00 que eu paguei. Mas eu deixo aí a foto do anúncio pra vocês, do valor que estiver agora. E deixo também aí o linkzinho pra vocês entrarem lá e conferirem, tá? Se vale a pena, se é um produtinho aí que vocês querem pro cantinho de vocês também. Agora eu vou mostrar pra vocês uma comprinha de enxoval. Esse aqui eu já compartilhei nos achadinhos, já compartilhei com vocês no vídeo de comprinhas, inclusive no de expectativa e realidade, tá? Esse aqui é um lençol ponto palito. Eu queria muito ele na cor rosa, que era uma cor que eu ainda não tinha de lençol pra cama. E eu quero fazer decoração agora de Páscoa lá, em tons de rosa. Então, eu já garanti o meu. Ele é no tamanho clean, tá? E vem o lençol assim, ele é 100% algodão. Vem o lençol de elástico, que eu já compartilhei com vocês que são muito bons e dá bem na altura lá, ó. Ele tem um tamanho bem bom aqui, ó, tá? Essa parte aqui que vai na altura do colchão, ó. Ele pega muito bem. O elástico dele é bem resistente. Essa loja aqui é a mesma loja que eu sempre compro o lençol, tá? Ele não tem uma transparência grande. O material é bem resistente. As costuras são perfeitas, maravilhosas. Esse tom de rosa é bem o rosa bebê que eu queria, tá? A cor dele é bem essa cor que tá aparecendo na câmera pra vocês. Eu gostei muito desse tom. Então, vem aqui as capinhas de travesseiro, duas unidades, também no tamanho padrão, aí, de 50 por 70. Vou aproximar aqui pra mostrar pra vocês o detalhe do ponto palito, ó. Uma lindeza. Vale muito a pena. Eu gosto. Pra dormir isso aqui é maravilhoso. Depois que você lava, perde essa goma, tá? Ela é bem firme, assim, quando você compra, mas depois que lava ele fica bem macio. Eu já mostrei pra vocês aí nas decorações, que eu tenho no cinza, tenho no avelã, tenho no branco, e se eu não me engano, no palha, tá? Então, mais uma corzinha aqui. Ainda me falta o verde e o azulzinho que eu quero pra cama dos meninos. Mas eu tenho planos aí de mudança no quarto dos meninos, então, por isso que eu ainda não vou comprar nada, que eu quero ver como é que vai ficar aí. Esse jogo de lençol eu paguei o valor de R$56,98. Você até consegue comprar, às vezes, por R$51,00, R$52,00 quando ele tá na oferta, mas eu acho que vale muito a pena esse valor. Dificilmente eu uso lençol de cima. Eu só tenho lençol de cima, que são os kits da Linda Casa, que eu já compartilhei com vocês. Então, esses aqui eu gosto mesmo do ponto palito, que é o que eu mais uso, assim, no dia a dia, tá? Então, mais uma comprinha que eu recomendo pra vocês. Esse vendedor tem mais de 52 mil unidades vendidas. Então, são comprinhas, assim, que realmente são itens que realmente valem a pena, e eu trago aqui pra compartilhar com vocês, porque dica boa é dica compartilhada, tá? Vou deixar o link de todos esses itens aí pra vocês. E a próxima comprinha é uma ring light que eu comprei pra mim, tá? Eu estava precisando muito pra melhorar aqui a qualidade dos vídeos. Recentemente o Guilherme derrubou a minha, acabou quebrando. Ela já foi duas vezes pra conserto, então agora não compensava mais gastar pra consertar ela. Então, eu comprei uma nova aqui, comprei um tamanho maior. Se eu não me engano, é 14 polegadas, tá? Vou deixar a foto do anúncio aí pra vocês. Foi o valor de R$155,00. Eu comprei ela na oferta de relâmpago, mas eu deixo aí o valor que estiver agora pra vocês. Ela veio aqui, ó, na caixinha. Ela é bem grande, tá? Eu já vou abrir a caixinha pra mostrar pra vocês. Ela ainda não abri. Estou abrindo agora. Ela é de 18 polegadas, ok, pessoal? Ó, o Guilherme já apareceu aqui. Estava lá na sala assistindo. Eu venho participar. Dá oi lá pro pessoal. Dá oi pro pessoal. Já tá sem camisa, né? Que tá bem quente aqui hoje. Aqui está, então, o tripé dela, tá? Eu acho que é uma parte só. Ah, mas ele sobe aqui, tá? Ó, ele sobe aqui. E aqui, acho que precisa... Precisa abrir, tá? Aqui, ó. Você abre aqui embaixo pra pôr ela, ó. Abrir aqui. Ela fica bem alta. Se eu não me engano, é até 2,10 metros, tá? Vou mostrar aqui. É, vou mostrar aqui pra vocês. E agora eu vou mostrar essa parte da iluminação. Depois eu deixei ela montadinha aí pra vocês, se eu conseguir montar sozinha, tá? Mas ela é de 14 polegadas. É maravilhosa, pelo menos pelas fotos das pessoas que receberam. Essa aqui eu vou ter que cuidar muito pra não derrubar, porque o Guilherme derrubou. Ela vem assim, ó, bem grande, tá? Né? Ela é enorme. Ela tem suporte aqui pra 3 celulares. É o chá noinho de boi, né? Ela vem aqui no cabinho. Eu vou mexer aqui no dia mesmo. Ela vem... Deixa eu chamar a mãe mostrar. Ela vem aqui... O cabinho, tá? O cabo da energia. Vem os suportes, né? Os 3. Vem esse... Todos eles desse mesmo modelinho. Que prende aqui atrás. E eles são rosqueáveis, assim, aí, prende na bolinha ali. Eles são rosqueáveis e prende aqui na bolinha. Mas eu vou deixar aí pra vocês, que eu acho que ela é de fácil... É de fácil vantagem. Vou mostrar aqui atrás pra vocês e depois eu mostro com detalhes. Ela vem aqui. Acredito que seja pra diminuir e aumentar a intensidade da luz. Vem aqui o cabinho pra USB. Ó. Aproximar bem aí pra vocês. E, se eu não me engano, é 40 centímetros, tá? Mas eu vou deixar aí pra vocês direitinho. Vou ver o que é mais que tem aqui dentro. Olha que maravilha. Ela vem com o controle remoto. Não veio as pilhas, tá? Mas eu tenho pilha aqui. Aí eu coloco e eu mostro pra vocês. Ó. Deixa a mamãe... Vem com o controle aqui pra intensidade da luz. Aqui. O controlezinho. Aqui pra rosquear, né? Pra fazer aqui... Pra fixar ela aqui no tripé. E tudo direitinho aqui ao longo e compartilho com vocês aí o resultado. E está aqui funcionando. Montadinha perfeita. Uma lindeza, tá? Super recomendo. Bem fácil a montagem, como eu mostrei aí pra vocês. E agora sim já temos uma melhor iluminação aí pra nos atender, pra auxiliar aí na criação dos nossos conteúdos. Mostrei aí pra vocês a luz quente e agora aqui na luz fria, tá? Perfeita, maravilhosa. Super indico, super recomendo. E a próxima comprinha é uma comprinha do meu marido. É uma furadeira, parafusadeira. Acho que é isso. Dois em um. Eu já vou abrir e mostro pra vocês. Foi o valor de R$244,90. Vem com a maletinha. Essa aqui é a caixinha. É da marca Onistec. Ela é parafusadeira e furadeira elétrica, tá? Aqui. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ela vem com a maletinha. Ela vem assim na maletinha, bem pesadinha. Vem aqui o manual de instruções. Ela vem com duas baterias. Esse foi um dos motivos que fez o meu marido optar por ela, tá? Ela veio com duas baterias. Aqui vem o cabo. Mãe, vou botar... Aqui vem o cabo de energia. Vem com ela aqui, né? A furadeira, então, barra parafusadeira. O meu marido vai testar ela e aí eu mostro pra vocês. Eu deixo aí passando a do ladinho. Ela funcionando, tá? Ela é... Verificar se ela é R$127,00 ou R$220,00. Eu acho que ela é bivolt, tá? Isso, ela é bivolt. Então, ela é R$110,00 e R$220,00. Bem tranquilo. As duas baterias aqui, então, as baterias são de 21 volts. A que o meu marido tinha era de 12 volts. Ela era bem fraquinha, então não resolvia muito. Ela veio aqui com uma broca extra e veio com todas essas chaves aqui, ó. Brocas e chaves. Vou aproximar pra mostrar pra vocês, ó. Veio com todas essas peças aqui. Tá? E, segundo meu marido, o valor estava muito bom, porque se ela fizer as duas funções aí perfeitamente, além de vir com duas baterias, enquanto você deixa uma carregando, você usa a outra, então não vai te deixar na mão. Então, ele vai testar e eu vou deixar na sequência aí pra vocês verificarem se vale a pena, tá? E aí, peço também pra ele falar pra mim se realmente valeu a pena e se ele indica, tá? Porque eu não entendo nada de ferramentas. Mas eu quis compartilhar com vocês, porque eu sei que até as donas de casa aí gostam de ter essas ferramentas aí, né, pra usos gerais. Então, é só ele testar e eu mostro pra vocês. Eu coloco ainda aí nesse vídeo pra vocês se realmente valeu a pena, se foi uma boa comprida, tá? Então, duas baterias, cabinha de energia, tudo direitinho. Inclusive, veio aqui com ela o manualzinho de instruções e esse suporte aqui, que eu não sei se é pra prender ela, se é pra pôr na parede ou se é aqui, ó. Veio um... Ah, dá pra abrir aqui, ó. Veio, inclusive... Eu acho que é pra pendurar, tá? Então, vou deixar aqui tudo direitinho e depois ele resta e eu conto pra vocês aí na sequência do vídeo. E o Gustavo vai me auxiliar aqui pra mostrar pra vocês aí a nossa furadeira barra parafusadeira funcionando. Já veio aqui com bateria, meu marido já tinha verificado tudo, tá? Veio tudo certinho, várias brocas aqui. E o Gustavo já pegou uma aí pra testar com vocês. Já colocou ela ali, ó, direitinho. Então, já estamos aí aptos a usar a nossa parafusadeira. Furadeira nesse caso, né? Que ele colocou uma broca aqui. Mas vieram ali também os adaptadores pra colocar essas outras peças aqui. Pra parafusar ou desparafusar, né? Então, todas as funções aí em uma única ferramenta. E com certeza, uma recomendação aí, uma indicação pra você que quer economizar aí em uma ferramenta boa, com qualidade. Ela é... As baterias é com 21 volts. Então, com certeza, aí com duas, né? Vem uma extra. Então, você vai conseguir estar fazendo aí o seu trabalho direitinho e não vai ficar na mão. Agora o Gustavo vai tirar aqui. E tudo certo, então. Só aguardar aí agora. E já estamos indicando aí pra vocês mais uma comprinha aí da Shopee. Agora eu vou mostrar pra vocês a comprinha do Magazine Luiza, que essa daqui é da minha irmã. Compartilhei já a minha com vocês. É a cafeteira da Dolce Gusto. Mas, pras amantes aí da Shopee, eu já encontrei uma na Shopee super bem avaliada, com mais de 100 vendidas. Tá? Um vendedor do Paraná. E eu vou deixar pra vocês também o link da Shopee, se você prefere comprar na Shopee, tá? Minha irmã pagou o valor de R$439,00 na Magazine Luiza. Mas, eu vou deixar o link dos dois aí pra vocês. No Magazine Luiza, acredito que dá pra parcelar em mais vezes. A minha, eu acho que eu fiz em sete, tá? E a minha também, no Magalu. Mas, eu ia comprar na Shopee só porque estava o valorzinho aí parecido e eu podia parcelar em mais vezes, sem juros, tá? Então, ela vem assim, bem embaladinha. Veio com o manual de instruções. Tudo direitinho, igual na minha. Vou colocar aqui do lado pra não atrapalhar. Ela é na cor branca também, a dela, tá? Vou fazer com vocês a resenha da minha aí no próximo vídeo. Então, essa aqui é a dela. Ela me autorizou mostrar pra vocês. Quem não viu aí o vídeo da minha. Essa aqui, então, é igualzinha a minha. É a da minha irmã. Ela é no 127. Ela vem aqui com o cabinho de energia. Veio na cor preta. Eu já vi que algumas pessoas receberam na cor vermelha esse cabinho. Eu acredito que deve ser a 220. Mas, enfim. Cabinho preto. Aqui, a parte aí que vai a água, né? A tampinha aqui. Ela é assim, branquinha. Aqui, essa parte é onde você gira pra estar colocando aqui a quantidade necessária de água, né? Pro teu café. E também pra fazer a descafeinização. Acho que é essa a palavra, tá? Então, vem assim, tudo direitinho. Aqui, você ergue pra tirar a cápsula. Essa parte aqui, você só vai usar quando for fazer a limpeza dela. Caso contrário, você retira. E aí, a cápsula vai aqui dentro. Daí, você devolve ali, fecha e vai estar fazendo aí o uso dela. Esse aqui, você pode utilizar aqui embaixo, no caso da sua xícara ser maior, né? O seu copo. E aí, se a sua xícara for pequena, né? E o café também vai ser pequeno, você coloca aqui em cima, tá? Maravilhosa. Eu já testei a minha, mas eu vou fazer, vou mostrar pra vocês aí, o vídeo fazendo, usando ela desde a primeira vez, tá? Ensinando vocês, pra quem ainda não sabe, tá? Eu levei um baile pra aprender aí, porque nunca tinha tido uma dessa na vida, né? Então, com certeza, é uma comprinha que eu recomendo, tá? Essa da minha irmã, mas eu gravei a resenha da minha pra vocês, eu vou compartilhar no próximo vídeo, tá? Então, eu vou deixar o link da Shopee, que tá o mesmo valor, tá? Um vendedor super bem avaliado. E vou deixar o link do Magalu, tá? Do Magalu é vendida e entregue por Magalu, então dá pra parcelar também. Bem maravilhosa. Super indico aí quem tem dúvida e se vale a pena. Vale muito a pena. Eu já comprei agora, no dia da promoção, aquele kit de cápsula reutilizável. Então, eu até vou deixar aqui nesse mesmo vídeo, pra quem está precisando, tem na Shopee, eu paguei R$19,90. Vem com cinco cápsulas reutilizáveis e ainda vem aquele medidorzinho, tá? Então, vale muito a pena. Vem aqui, ó, também o manual de instruções, tudo direitinho, tá? Vou mostrar pra vocês, então, aí no próximo vídeo, a resenha da minha cafeteira. Agora, eu vou compartilhar com vocês um presente que eu quero mostrar, porque eu quero usar. E não tem na Shopee, nem no Magalu, eu não encontrei essa marca, tá? Que é um jogo de panelas que a minha sogra comprou pro aniversário do meu marido. Mas ela só deu agora, tá? O aniversário do meu marido foi em novembro e ela acabou dando recentemente pra ele. É um jogo de panelas da marca Nobile, linha italiana, de 14 peças. Mas eles contam também as tampas como peças, inclusive, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou levantar pra mostrar aqui, tirar aqui da caixa. Vou mostrar aqui pra vocês, de pertinho, como que ela veio aqui dentro, tá? Minha sogra trouxe assim, ó. Ela veio assim aqui na caixa, mas eu vou tirar uma por uma pra mostrar pra vocês, tá? Vamos virar aqui pra não atrapalhar essa tampa. Eu vou tirar daqui, mas primeiro deixa bom. O Guilherme quer ajudar. Eu vou tirar daqui pra mostrar pra vocês mais fácil, tá? Eu quero compartilhar, porque eu vou fazer a cura delas e eu quero usar. Eu encontrei uma na Shopee, bem semelhante, eu vou deixar pra vocês. Se de repente você quer uma panela assim, com essas características, eu encontrei uma lá bem avaliada, eu vou deixar aí pra vocês, tá? Vou deixar a fotinha do anúncio aí, que ela é bem parecida. Esse aqui vem com quatro panelas, tá? Distribuí aqui as quatro panelas pra mostrar pra vocês. Porque eu fui editar esse vídeo e eu percebi que eu não consegui mostrar ela muito de partinho assim, com detalhes pra vocês, tá? Então eu já coloquei elas aqui em cima da bancada. A minha bancada está vazia, porque eu vou fazer decoração nova por aqui. Então já aguardei tudo que tinha, tá? Então eu vou começar mostrando aqui por essa menorzinha, que ela tem o diâmetro de 16 centímetros. Elas vêm com as tampas assim, tá? Emborrachada. E o cabo dessa aqui é emborrachado também. Ela imita um fervedor, como eu falei pra vocês, porque ela tem esse biquinho aqui internamente. Ela tem todos esses granulites aí em vermelho. E ela é off-white, tá? Aqui embaixo, todas elas são com o fundo assim, tá? Esse fundo da panela aqui é principalmente pra fogão de indução, mas elas podem ser utilizadas. A caixa fala que ela pode ser utilizada, então, em indução, forno a gás, forno elétrico, fogão, forno a lenha e lava-louças, tá? Então está aqui, a marca dela é essa. Eu não sei se veio mais peças, né? Porque nós ganhamos da minha sogra assim, tá? Foram, então, quatro panelas, tá? As quatro com tampa. Essa aqui, maiorzinha, no diâmetro de 20 centímetros. Também bem perfeita aqui com a tampa, tá? A tampa tem o respiro. Todas elas na cor vermelha. Eu acredito que elas são aí de alumínio, né? Elas são de alumínio. E tem aí essa camada de cerâmica, que é aí o que está facilitando muito a vida das donas de casa. Eu quero muito um fogão de indução, então já amei ter ganho essas panelas, porque com certeza elas vão durar. Eu vou cuidar delas bastante, vou fazer a cura direitinho, tá? Vou cuidar pra lavar. E eu vou ter panela aí por longo tempo, né? Duas delas vieram aí, dois pares. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Dessas orelhinhas aqui, essa capinha, que essas panelas sem a tampa você pode utilizar no forno também, como eu li aí pra vocês. Mas, se você quiser usar aí convencional, num fogão, pra ela não aquecer, né? Pra você não acabar se queimando, você coloca aqui, ó, do ladinho, né? E aí você não se queima, tá? Então, só que vieram só dois pares. Então eu coloquei nessas duas panelas, quando for usar essa menorzinha e muda de lugar, tá? Então, assim, essa aqui é no diâmetro de vinte e quatro centímetros. Um tamanho aí bem bom. E essa aqui no diâmetro de vinte e oito centímetros, tá? Aqui na caixa dizia que vem uma frigideira, mas eu ganhei assim, então, com quatro panelas, ok? Vou deixar aí pra vocês direitinho uma semelhante, tá? Parecida que eu encontrei na Shopee, que tem mais de quatrocentas vendidas, um vendedor indicado. Então eu vou deixar, tem várias cores, eu vou deixar pra vocês darem uma olhadinha lá, se vale a pena, se é do gosto de vocês, ok? Mas é mais porque eu quis compartilhar mesmo, eu gosto de mostrar pra vocês tudo, o que eu uso por aqui, o que eu compro, o que eu ganho, pra, de repente, dar uma indicação boa aí pra vocês também. Me perdoem o barulho de fundo, tá? É a chuva, choveu por aqui, eu comentei com vocês mais cedo que estava bem calor, e agora que eu fui mostrar melhor as panelas, está chovendo bastante, e eu quero ainda subir esse vídeo hoje pra vocês, então me perdoem. Acabei esquecendo de falar pra vocês, tá? A cafeteira é o modelo Gênio, ela é da marca Arno, tá? E eu deixo o link dela direitinho pra vocês. Lembrando que foi comprado no Magalu, mas eu encontrei o vendedor aí, muito bem avaliado da Shopee, então eu deixo pra vocês também. O kit de panelas também, eu encontrei uma bem parecida, inclusive na mesma cor, e o vendedor tem outras cores lá disponíveis também, então eu vou deixar lá pra auxiliar vocês, se gostaram aí das minhas panelas, porque infelizmente eu não encontrei link delas pra comprar, tá? Então, muito obrigada pra você que assistiu, acompanhou esse vídeo até aqui, um grande, carinhoso abraço, fiquem com Deus, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, beijo! E aí